Neste encontro realizado na Casa da Indústria em Pato Branco, lideranças e empresários do setor industrial conheceram o projeto denominado Jornada da Produtividade. Esse projeto é extremamente importante para os empresários, micos e médios empresários, principalmente que a gente vê que o índice de defasagem de produtividade e tecnologia é muito grande e a gente quer, através dessa parceria de FIEP, Sindimetal e SEBRAE e Governo de Estado, fazer com que esse projeto chegue às indústrias para melhorar a sua competitividade, principalmente em termos de produtividade e eficiência produtiva. O setor industrial brasileiro vem perdendo capacidade de competir. Além de reduzir a produtividade nos últimos anos, não consegue aderir às novas tecnologias, como a digitalização na indústria. A gente percebe que a inovação e a tecnologia estão acelerando muito no mundo como um todo e as nossas indústrias no Brasil e no Paraná e aqui na nossa região não é diferente. Se pegar as grandes empresas do setor da indústria, 20% ainda não está investindo numa tecnologia, numa automação mais diferenciada. Se você vai para as médias indústrias, em torno de 40% ainda não investem numa tecnologia, numa inovação e algo que faça o diferencial. Agora, quando a gente chega nas micro e pequenas indústrias, que é o papel nosso do SEBRAE, esse cenário aumenta e piora bastante. Nós estamos olhando em torno de 60% das nossas micro e pequenas indústrias, elas não estão inovando, não estão investindo em tecnologia, o que acaba dificultando a competitividade do setor. Nós temos uma dificuldade em competir com países asiáticos, os quais não atendem as mesmas normas que o Brasil exige da sua indústria. Então, nesse sentido, nós só conseguimos competir com muita tecnologia, muita qualificação e muita produtividade. Para competir com a Europa, Estados Unidos, mais essa tecnologia ainda. Hoje, um alemão produz por oito brasileiros. Não é que ele trabalha mais, é que ele trabalha com muita tecnologia agregada. Então, por isso que a produtividade é tão maior. E nós precisamos chegar nesse momento. Agora, a indústria brasileira passa por muitas dificuldades. A principal é a dificuldade de financiamento dessas novas tecnologias. As ações que estão em curso com a Jornada da Produtividade procura trazer formação para os empresários para ajudar na gestão e compreensão sobre as novas tecnologias. A qualificação para os gestores conseguirem os dados internos através do incentivo que o Sebrae está dando um grande desconto, que ele vai repassar as indústrias em assessorias que vai custar 10%, 15% do valor normal para que as indústrias se profissionalizem o máximo possível, tenham esses dados na mão para tomar decisões acerteiras, principalmente na hora de investir, na melhoria de processos. Então, o objetivo é a melhoria da nossa indústria paranaense. Buscarmos a compreensão melhor dentro das empresas desses fatores, ajudar as empresas no seu processo de gestão, levar as tendências desse setor para as empresas poderem pensar de forma estratégica e, a partir daí, nós podemos, então, olhar como essas empresas podem se tornar cada vez mais competitivas no seu cenário de atuação. A região de Pato Branco é referência, é um polo de tecnologia. Uma das saídas pode estar na aproximação entre os setores de produção e consumo dessas novas tecnologias. Nós temos muitas empresas que desenvolvem software de tecnologia, inclusive para o setor da indústria. Então, talvez a gente precise conectar melhor os setores, tanto da tecnologia local, que já desenvolve algo de ponta, com essas indústrias, pequenas indústrias, que precisam disso, mas estão se sentindo talvez um pouco distantes dessa tecnologia. Então, acho que o nosso cenário também passa por essa aproximação de uma maneira estratégica, pensando no futuro das empresas como um todo.